Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Feminíssima Casa Lazer. Esse programa que é feito toda semana com muito carinho para vocês, para servir de inspiração. Inspiração para vocês voltarem para suas casas, para as casas ficarem cada vez mais aconchegantes. E claro que a gente fala em casa aconchegante, casa bonita, não tem como a gente não se lembrar da Elementos Decor, que é esse espaço onde eu faço toda semana a abertura do meu programa. Uma loja assim, ó, gente, que mora no meu coração, porque realmente a loja é linda de morrer, o atendimento é maravilhoso. O pessoal aqui é super querido e a gente sempre sai muito satisfeita. E hoje eu quero salientar especialmente essas poltronas que chegaram, essa aqui que eu estou sentada, que eu simplesmente babei. As meninas que já conhecem o meu gosto, quando eu cheguei, disseram, Carmen, tem umas poltronas aí que são a tua cara e que tu vai adorar. E eu simplesmente adorei essas poltronas. Elas são amplas, cabem até duas pessoas. E extremamente confortáveis, além de maravilhosas, não é, gente? Quero mostrar também para vocês um móvel novo que chegou, que é perfeito, é perfeito para transformar num bar, para colocar bandejas em cima com bebidas, copos, e embaixo guardar as coisas do bar, para colocar numa sala de jantar. Ele é lindo de morrer e ele serve para vários ambientes. Um móvel super diferente, que ele é bem contemporâneo, mas ele tem aquela coisa assim, meio clássica, ele me ganhou. Com certeza, eu adorei. E essas são as novidades, tem muito mais novidades aqui na Elementos. Você tem que vir conferir. Aqui na Arturo Rocha, 772, esquina com a Pedro Ivo, Elementos Decor, que deixa a nossa casa cada vez mais bonita. Não saiam daí, porque o Casa Lazer está recém começando e nós vamos começar com o Upside Down, Rogério Pandou.